Um bom dia a todos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje 27 de janeiro. A meditação diária, falar com Deus, tem o título Preciso de Momentos Especiais de Oração. Salmos 95, verso 6, nós lemos, Vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Cristo deixou bem claro aos discípulos que eles precisavam de momentos especiais de devoção. Os períodos noturnos que o Salvador passava na montanha ou no deserto, orando, eram necessários para o prepararem para as provas que teria de enfrentar nos dias seguintes. Sentia a necessidade de refrigerar e fortalecer a alma e o corpo para que pudesse vencer as tentações de Satanás. E os que se esforçam por viver a vida de Jesus sentirão essa mesma necessidade. Cristo se comprometeu a ser nosso substituto e penhor e Ele a ninguém despreza. Sua obediência nos concede um inesgotável fundo de perfeita obediência. No céu, os seus méritos, abnegação e sacrifício se acumulam como incenso a ser oferecido junto com as orações de seu povo. Quando as sinceras e humildes orações do pecador sobem ao trono de Deus, Cristo as relaciona com os méritos de sua vida de perfeita obediência. Nossas orações são perfumadas por esse incenso. Lembrem-se todos de que os mistérios do reino de Deus não podem ser aprendidos pelo raciocínio lógico. A verdadeira fé e a oração verdadeira como são poderosos. A oração do fariseu não valia nada, mas as cortes do alto ouviram a do publicano porque ele demonstrou grande confiança ao se apoderar da onipotência. O próprio eu não dava ao publicano nada além de um sentimento de vergonha. Isso deve ocorrer com todos os que buscam a Deus. A fé e a oração são os dois braços com que o suplicante necessitado abraça o amor infinito. Amém! Deus seja louvado por tão grande amor, pelo exemplo deixado por Jesus. E todos nós que queremos viver a vida de Jesus, sentiremos a mesma necessidade dele de orar, de dedicar tempo a momentos especiais de devoção. Oremos por isso. Bendito Deus, nosso Pai amado. Te agradecemos. Agradecemos porque Jesus venceu por nós. Pelo tempo que ele passou em oração, mesmo sendo Deus, o Criador, ele como homem precisava estar na Tua presença, Pai, para receber força e poder para vencer as tentações e as provações que vinham a ele diariamente. E todos nós precisamos também. Por isso, Pai, derrama o Espírito Santo sobre nós para que possamos dia após dia andar na Tua presença, que possamos ter momentos especiais de devoção, que a nossa vida possa ser completamente entregue a Ti e cada passo seja confirmado pela Tua palavra. nos perdoe, nos abençoe e nos guarde neste dia, em nome de Jesus. Amém.